Olá, boa turma, estou aqui numa galho assim, vamos aprender agora a Dain a Chave, a dança mínima, vamos lá, balança, balança, balança e mãe por trás, abre e volta, chave se mãe e esquerda igual, balança e chave se mãe, abre e volta, chave se mãe e esquerda igual, balança e chave se mãe, abre e volta, chave se mãe e esquerda igual. 3 patos, 1 e 2 e 3, viram, 1 e 2 e 3, chave se mãe e pô, fora, vira, rodinha e lua atrás, puxa, atrás, puxa, atrás para a esquerda, 1 e 2 e 3, 1 e 2 chave se deixar e depois vamos lá em trás e vai fazer a segunda parte. Segunda parte, vamos rodar para a direita Roda, puxou, cai na frente e atrás Abre o centro, pisa atrás, para fora, atrás E vou estirar, calma, tem mais, um, dois Atrás, calma, tem mais, cai Aí a segunda parte, fazemos duas vezes a dança E depois a segunda vez, a esquerda, a primeira parte Já é mesmo, mas ao contrário São três passos, um, dois, três E um, dois, dois, três, tocou, cai, 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 cai Vou puxar de lado, atrás, de lado, pela esquerda Um, dois, dois, três, vira, um, dois, puxou E balança, balança, abriga atrás e abriga a frente Tchau 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 o que é o que eu sou, que eu sou, que eu estou a fazer o que eu sou. Agora eu sou o que eu sou, que eu sou um coração, o que eu sou um bom coração. E é só que se inscreva no canal.